Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês um bombom maravilhoso que é um bombom de banana com chocolate, mais conhecido também como caribe. O meu caribe é bem famoso mesmo por ter essa mistura de banana com chocolate então se você já gosta demais desse bombom e já quer fazer na sua casa mesmo, sem precisar ir lá no mercado comprar e eu tenho certeza que em casa, pessoal, rende muito mais gastando pouco. Usei duas bananas e me rendeu aproximadamente 10 bombons aqui, bombons médios então é incrível, maravilhoso, ingredientes bem facinhos que todo mundo tem em casa. Já peço que você deixe sua curtida se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, na divulgação do canal e pode ajudar também a pessoa que está precisando tirar uma renda aí, se está no conforto de casa e vem comigo conferir esse bombom porque ele é maravilhoso. Bom pessoal, vou ensinar vocês a fazer uma receita de um bombom chamado caribe a mistura dele é banana com chocolate, então se você já gosta desse tipo de misturinha sei que vocês vão amar, ou se você já gosta do bombom caribe, que é um sucesso aí. Para os ingredientes eu vou utilizar duas bananas na Nica, mas você utiliza a banana de sua preferência vou utilizar aqui meia colher de sopa de margarina, minha margarina é com sal, mas você pode utilizar a margarina sem sal aqui nesse potinho tem 150 gramas de açúcar cristal, mas pode ser o refinado, o demerara, o açúcar da sua preferência aí e nesse copo eu tenho 50 ml de água. Agora vamos para a panela fazer o passo a passo. Aqui na panela eu vou utilizar o açúcar, né, a 150 gramas, com o fogo ligado vamos deixar derretendo esse açúcar aqui até virar um caramelo. Enquanto o açúcar vai aqui esquentando para derreter a gente já vai estar juntando aqui as bananas e vou pôr aqui também a nossa margarina. Vamos misturar aqui com uma colher até começar tudo se derreter. Essa banana aqui também precisa derreter, tá pessoal? Nem que fique alguns pedacinhos, mas ela precisa derreter para passar o sabor da banana para esse açúcar. Vou misturando aqui até o açúcar derreter. Olha pessoal, vai chegar um momento que vai ficar assim, olha, borbulhando e você vai perceber que a cor dele já vai mudando. Mas esse açúcar precisa ficar com aquela cor bem coradinha mesmo de caramelo. Então você pode deixar apurando aí. E quando chegar naquela cor de caramelo a gente junta a nossa água e deixa ali. Bom pessoal, eu juntei a água aqui e depois a gente precisa mexer. A água, pessoal, como eu vi que não era importante eu colocar tudo, eu coloquei só a metade, tá? 25ml. Não coloquei a 50ml não. E agora a gente mexe até ficar bem apuradinho mesmo. Até ele engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Bom pessoal, tô aqui na minha bancada já enrolando os meus bombons. Aqui, modelando. Aqui eu já tô enrolando e tô deixando bem assim, olha, um quadradinho dessa forma. Você pode fazer compridinho. Eu vou fazer da forma que é o bombom verdadeiro, tá? Vou deixar ele compridinho assim. Mas você deixa no modelinho que você quiser. Então agora eu vou modelar todos aqui. Se você quiser, você pode estar untando a sua mão com a margarina também. Bom pessoal, aqui na minha mesa eu coloquei um papel manteiga e aqui eu tenho chocolate fracionado derretido. Esse daqui é o ao leite, mas você pode utilizar também aí o meio amargo. A gente pega o nosso bombonzinho, joga aqui no chocolate derretido, gira ele banhando e com bastante cuidado você, olha, pega ele com o garfo e passa pra cima de um papel manteiga. Bem facinho mesmo. Agora você deixa secando. Assim a gente vai fazer com todos. Joga no chocolate, gira ele aqui pra ir chocolate pra todos os cantinhos. Deixa escorrer aí bem o chocolate e passa pra um papel. Faz assim até acabar seus bombons. Bom pessoal, vou dar um recadinho aqui pra vocês. Esses bombons eu vou deixar secando aqui fora da geladeira, porque tá frio aqui no Paraná. Quando chega de noite tá frio. Tô gravando a noite pra vocês. Mas se tiver muito calor aí na sua cidade, muito quente, você pode colocar na geladeira, passar pra um prato esse papel e colocar aqui os bombons e levar pra gelar até a casquinha ficar dura. Depois de duros, você pode cortar as rebarbas que fica aqui, que é esses rechis de chocolate da ponta. Já avisando vocês aqui, essa receita dessa forma que eu fiz, rende 10 bombons. Tá bom? E você pode tá embalando aí em papel chumbo ou no papel de trufa mesmo. E muita gente também faz bombom pra vender dessa forma aqui e coloca em potinhos descartáveis aí. Faz pelo seu valor. Eu não passo valor de venda, pessoal, porque depende muito aí do preço da sua região, que vai tá a banana, quanto que vai dar o açúcar aí. Aqui na minha região é um preço e na sua região já é outro valor. Então se eu passar um preço pra vocês, pode ser que você não ganhe lucro com isso. Na descrição do vídeo eu sempre deixo aqui pra vocês o preço que eu venderia. Mas é preciso você somar aí o seu preço, porque o seu preço vai ser diferente do meu com certeza. Porque os ingredientes variam de região pra região os preços. Então, deixa aqui pra mim nos comentários qual o valor que você pediria em cada bombonzinho desse aqui na sua cidade. Então agora eu vou terminar de banhar todos e já volto aqui com o resultado quando as casquinhas secaram. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto